Depois disso, ele tentou me escamar, velho. O cara tentou me escamar, roubar uma faca minha. O cara é completamente imbecil, velho. Eu duvido o cachorro em 37 ter escamado o Wave. O que o cachorro iria se beneficiar fazendo isso? Eu ouvi isso. 37 era um cara que... Acho que é um cara ainda, né? Que trabalha com skin, sério, sério. Faz um conteúdo maneiro pra cacete. Entra na porra do Bob e até o ful... 3 Major, me gere de tudo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui. E galera, eu não estou fazendo mais um vídeo sobre o WaveGL à toa. Nos últimos meses, viralizou um vídeo não do WaveGL, mas um vídeo sobre o WaveGL. Vídeo que furou a bolha, então o Goulart reagiu, o Digo reagiu, o PK... Aqui, né, da nossa comunidade, por enquanto, sobre o FKS. E o ponto aqui é... Eu fui citado nesse vídeo, pessoal. E eu fui citado numa parada de 5 anos atrás, onde, segundo o próprio Wave, eu tentei escamar ele. Então, sim, tem um boato aí. Até hoje, algumas pessoas comentam em alguns vídeos sobre o dia que eu tentei escamar o Wave. Caixa do cachorro, não vou abrir, irmão. Sabe por quê? Porque ele tentou me escamar, velho. Escamar, velho. Mesmo sendo citado até hoje, eu ainda não vi esse vídeo sobre o Iceberg do WaveGL. Então, juntos iremos reagir. A única coisa que eu vi, porque foi o que me mandaram, foram alguns trechos de pessoas reagindo a esse vídeo. Em certo momento do vídeo, que me citam. E aí, eu descobri, por exemplo, que o Digo me conhece, né? O Digo sabe quem eu sou. Sim, guys, eu fico feliz com isso, porque eu acho o Digo muito foda, né? Embora eu ache que ele tenha sido cruzado com o David Jones e desnecessário. O cara é muito brabo. Eu fiquei feliz, né? De saber ali que ele e algumas outras pessoas sabem quem é cachorro 1337. Gostem ou não? O importante é saberem quem eu sou. 48 leis do poder. 1337 escamou o Wave. Isso mesmo. Aconteceu isso? 1337 era um cara que... Acho que é um cara ainda, né? Que trabalha com skin de CS, né? Ele faz um conteúdo maneiro pra cacete. Eu acho muito legal. Ele é muito bem editado também. Duvido. O cachorro 1337 ter escamado o Wave? O máximo que eu consigo pensar é que o cara meteu de meme alguma coisa ali pra transação. Alguma troca que ia ocorrer. Mas, tipo, porra, os dois são criadores de conteúdo. O que que o cachorro iria se beneficiar fazendo isso? É o Wave. Deve ter acontecido alguma bobeirinha e o cara levou a série pra caralho. Tipo o bagulho do Confalling. Deve ser algo parecido. Porque não é possível, mano. Antes de tudo, Digão, muito obrigado, mano. Eu não sabia de verdade que você ia acompanhar pro canal. Acompanho todos os seus vídeos. Você é o cara. Eu vou falar aqui. O Diggo matou a charada. Vamos juntos aqui assistir todo esse vídeo do Iceberg, do Dave Gelli, do começo ao fim. Quando chegar na hora que me cita, eu vou explicar o que aconteceu na época. Tem, inclusive, mano, um pedido de desculpas a fazer a Wave. Pra uma parada aí que não tem nada a ver com esses camas, vocês vão entender. Só antes, rapidinho, vocês viram ali, né? O Diggo elogiando a edição do canal. Faz um conteúdo maneiro pra cacete. Eu acho muito, muito legal. Ele é muito bem editado, né? Se você quiser aprender a editar, como os vídeos que eu posto, mano, eu recomendo de verdade que você faça o Vivendo do CS. Lá, além de aprender a editar do básico ao avançado, ou seja, desde um simples corte. Até, por exemplo, uma alpe saindo da mão do boneco, voando pro céu e voltando pra mão do boneco, só que em outro mapa. Enfim, vocês vão aprender. Além disso, tem Photoshop do básico avançado, Web Design, Motion Design, Métricas do YouTube, como crescer o seu canal, como ganhar dinheiro com skins, consequentemente, como ganhar em dólar. Eu recomendo de verdade que vocês corram para garantir essa vaga no preço que tá agora. Porque é o seguinte, em pouco tempo, o treinamento completo vai de R$ 497,00. Esse é o valor que você pode parcelar. Porque daqui a pouco ele vai pra R$ 1.337,00. Que é o preço que eu sempre quis colocar, que pode parecer caro, mas não é. Pra tudo que eu tô oferecendo, R$ 1.337,00 é muito barato. R$ 497,00. Podendo parcelar no cartão em 12, podendo parcelar em 6 no boleto, tá quase de graça, mano. E é uma parada que vai mudar a sua vida, porque quem sabe editar, quem mexe com Photoshop hoje no mundo que vivemos, não fica sem trampo. Até pra projetos pessoais, como ter um canal, vale muito a pena. Então, me vem do CS, link na descrição. Agora, vamos tentar compreender, né, como que funciona o iceberg do WaveGL. Olá, sejam bem-vindos ao Iceberg do WaveGL. Aqui abordaremos a maioria das questões da vida profissional de WaveGL e ao decorrer de sua vida de streamer. Vamos dar uma analisada aqui, ó, nas camadas. Camada 1. WaveGL, Gilzinha, Peru, Top Novo Nacional, Dead, Hellboy, Primeiras Aulas. Camada 2. Fone torto, SS Clips, personagem, FKS, DJ, treta com Fallen, treta com Gaulês. Camada 3. Ganque do Pai, treta com Coldzera, treta com BRN, escamado pelo cachorro 1337, esse mesmo que vocês estão vendo na tela. E a camada 4. O rei xinga pastor. É, tem alguns que merecem ser xingados mesmo. E Super Xandão. Super Xandão? Como assim? Lembrando que este vídeo não tem a intenção de difamar o Wave. Camada 1. Aqui na primeira camada temos as coisas mais básicas do WaveGL, onde qualquer pessoa que acompanha provavelmente sabe. WaveGL. Pra quem não conhece, o WaveGL é um professor muito famoso no Counter Strike pelas suas aulas. Porque normalmente ele xinga bastante. Goste ou não, você sabe quem é ele. Então é famoso. Isso é um tanto quanto estranho, porque um professor normalmente deveria ter paciência com os alunos. E esse não é o caso. Ah, mano. Cagá a frente. Oh, azul. Vai pra A, meu Deus. Vai pra A, vai pra A, vai pra A, meu Deus. Eu dei rei de pior. Provavelmente, se você joga CS, você deve conhecer o cantinho do Nip no mapa inferno. Ou posição também conhecida como peru. O peruzinho aí tá macio. Mas você sabe por que o nome da posição se chama peru? Isso aconteceu numa aula do WaveGL. Cara, deu um nome de... Mano, nome de posição pra um mapa, velho. Eu tenho dificuldade para ir para o cantinho do Nip. E acabou que o WaveGL acabou xingando esse seu aluno chamado peru. Mandando ele ir para o cantinho do Nip. Vejam só o clipe. Esse cara vai falar assim o vídeo inteiro? Nada contra, mas é que é engraçado. Será que ele fala assim mesmo? É um personagem. Tem uma posição chamada peru. E o Wave... Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip? Tu não sabe onde tem um cantinho no Nip pra tu se esconder dentro da parede? Caralho, velho. Ô peru! Vai pro canto do Nip, cara! Caralho, ele tá indo pra base CT, velho. Mano, tem um canto no Nip. Tem um canto no Nip ali preso. Ali um cantinho. Isso, velho! Esse clipe é bem bizarro. Realmente, se eu estivesse sob toda essa pressão, eu esqueceria até meu nome. Tamo junto, peru. Tamo junto, peru. Uma das maiores conquistas que o Wave se gaba todos os dias é que ele já foi top 9 nacional em LAN. E realmente ele foi mesmo. Num campeonato em Curitiba, um campeonato bem pequeno, onde era pra ir 32 times. Mas por falta de interesse dos times, foi apenas 20 times. Eu fiz um vídeo sobre isso já. Não era um campeonato... Eu fui o primeiro a fazer um vídeo sobre isso, na verdade. Não ia vir times muito bons. Os únicos times que realmente eram bons era o time do Fallen. Vou deixar a entrevista pra vocês verem como o campeonato que o Wave ganhou o top 9 não era muita coisa. Com o Fallen, eu queria falar com você, Fallen. É o Gordox, véi. Tipo, o porquê de vocês virem no campe, né? Camisa do Trollface, véi. Eu tive uma, em 2012. Eu tinha 14 anos, Gordox. Aqui você já deve ter uns 20. O melhor meme do mundo é o Trollface. O cara é meio assim. Passa por uma diversidade grande, que foi lá na WCG. Um jogo que até teve na mão de vocês contra o Moscow 5. E vocês decidiram vir pro campeonato aqui em Curitiba. Eu acho que o Fallen nunca sentiu frio na vida, pois ele está sempre coberto de razão. Não vou tancar esse cara até o final, véi. As primeiras aulas são imagens raras das aulas do Wave, que são justamente as primeiras. Elas quase são Lost Media, pois são bem antigas. Lost Media. Deu um trabalho para achar. Mas como podemos verificar nos clipes, ele desde o começo de sua carreira como professor não tinha muita paciência. Abre a W. Abre a W. Não é pra parar, W. Ah, tu passou de novo, véi. Olha só. Vem cá, vem cá, vem cá. Será que se a W é o amigo de um amigo meu, do MW? A WP, cocô do caralho. Desgraçado. Lesma. Tu vai abrindo, porra. Tu não fica parado. Tu vai abrindo. Ele flechou, tu bota a mira, tu vai abrindo. Vai abrindo. Cara, esse clipo eu nunca tinha visto, véi. Desgraçado, filha da puta. Tu não vai passar na frente do A WP do teu time. Entendeu? Entende isso. Uau, até me lembra o exército. Dead. Pra quem não conhece, o Dead é uma criança, aluno do Wave GL. Pô, pra mim o Dead era o careca lá, da SK, que agora tá na Legacy, tá ligado? O Deadzão. Sim, isso mesmo. Uma criança é aluna do Wave GL. E realmente, essa criança, ela joga muito bem. Que pai responsável, véi. Ele tem menos de 12 anos e é águia. E tem uma mira muito boa pra idade dele. Esse aluno acabou ficando bastante tempo com o Wave. Porém, depois de ver certos compilados do filho dele jogando com o Wave e vários comentários negativos, ele decidiu remover o menino. Hellboy. Esse realmente é bem conhecido na comunidade. Ó, o Hellboy todo mundo conhece. Pelas suas altas trolladas com o Wave GL. O aluno chegou a ser tão carismático que tem vários compilados só dele com o Wave. Ele soltava cada frase genial e fazia cada trollada. E realmente, não sei como ele não era banido. Hoje em dia, o paradeiro dele é desconhecido. O Hellboy foi o maior case de sucesso do Wave. Porque o Hellboy, o conteúdo live do Wave, ele era necessário. Então mesmo o Wave tiltando com ele, o Wave sabia que precisava do Hellboy pra ter os rages e consequentemente ter os viewers, né? Porque chegou um momento da vida, assim, que mesmo o Wave não sendo um personagem, mesmo ele sendo tiltado e grosso e tudo mais. Ele percebeu que ser ele era bom, né? Era bom por um lado. O lado que atrai a viewers. Em certo momento, ele perdeu a mão. Como, por exemplo, quando ele tratou com o Fallen. É porque ele deixou o Instagram dele no Steam dele. Pra quem quiser seguir, é esse aqui. Espero que um dia ele volte para nos entretenir. O Hellboy não é uma criança, velho. O Hellboy é muito carismático. O Hellboy é um homem. Ness, vocês querem jogar? Vamos jogar. E peraí que eu tô com um alterador de voz ativado. Foi, foi. Peraí, tava ativado, não. Ele vence por um posto, viado. Foi. Próxima vez que eu ouvi essa porcaria aí, que tu fica enchendo o saco aí com essa merda aí, velho. Vou te deletar da minha vida, Hellboy. Gilzinha. Gilzinha é uma aluna do WaveGL, que também é bastante promissora. O nosso professor conseguiu mudar a vida dela para melhor, fazendo ela jogar em campeonato da Europa. Saca só o clipe. Campeonato Mundial, lá na Romênia, cara. A gente vai jogar o Campeonato Mundial, a gente ganhou o jogo aqui, 2x0 das meninas. Caraca, o Evisão, a gente vai para o Evisão. Muito obrigado pelos ensinamentos, professor. Eu vou para o Evisão. Eu vou representar o Evisão. Caralho, velho. Meu Deus. Eu tenho uma filha chamada Júlia. É que ela tem 2 anos. Vou colocar ela para jogar CS já já, pagar aulas do Wave. Não quero não, não quero não. Não quero. Ela ser a Gilzinha 2. Nossa, parabéns demais, Gil. Que momento, velho. Momento? Eu não sabia disso não. Eu vou muito por isso, hein, Gil. É só o começo. Bravo. Muito emocionante esse momento. Espero que a Gilzinha ganhe bastante coisas. Parabéns por chegar até aqui. Você passou a primeira camada do iceberg. Suave a primeira camada. Agora vamos para a segunda. Para me ajudar com este iceberg, vou estar passando para o meu colega de trabalho. Eita. Agora é com você. Vamos ver se o colega fala igual. Vai, personagem. O Evisão foi acusado de ser um personagem durante a... O colega fala igual a ele. Esse cara é louco, mano. E aí, gostosa. Faz uma voz assim, suspirando. Jogando com o BRN e outros colegas. Eu não vou colocar em 2x o vídeo, não. Mas vocês podem colocar aí, se vocês quiserem. Isso aconteceu porque o Evisão estava xingando muito o time durante a live. E o seu colega não se segurou e afirmou que quando não está tendo live, ele não xinga ninguém. Afirmando que ele era apenas um personagem. Isso é muito bizarro. Tipo, what the fuck? Molecote! Eu lembro disso. Paga de lucro para streamer. É, pagando de lucro para streamer. Tu que está pagando aí de lucro para streamer, fazendo piadinha aí, cara? Eu estou fazendo piada, mano. Ah, você está fazendo piadinha de criança, cara. Tu não comprou o combinado no mapa, cara. Eu estou com o combinado, cara. Um B1 entrou B1. Oh, calma aí. Você achou que a gente tem moleque, rapaz? Tu está sendo moleque, porra! Você está tomando seu... Tu está sendo... Galera, estou tomando f... Está vendo, mano? A gente conversa. O cara não comprou o combinado nunca. Eu estou de graça! Eu estou de graça! Aonde que eu estou de graça, rapaz? Pô, vai se foder. E o baço do cara, hein? DJ. Para quem não sabe, o Wave é ele. Eu fiz isso sobre ela também. Eu fiz isso sobre ela também. Ele era um DJ muito famoso. Mentira, não era famoso, mas ele era colega de vários DJs famosos. Como, por exemplo, o Vintage. Ele já tirou uma foto com ele e já conversou com ele. Em primeiro lugar, que eu não era só DJ, amigo. Eu era residente de Jade, uma das melhores baladas do Brasil, velho. Eu era produtor de eventos, concierge. Atendia bilionários, cara. Você tem noção quanto um bilionário te paga para ele ter uma vida feliz? Para ele ter sete dias de alegria, velho? Basicamente, quanto você quiser cobrar, irmão. Tem vídeos até do Wave tocando em festas. Saca só que bizarro. Viradíssimo. Viradíssimo. É a montagem, mas é muito engraçado, velho. É que não tem a montagem, mas tem uma montagem aqui que os caras remixam ali algumas frases dele. Então é tipo... Sai do meio. Sai do meio. Procurei, editor. É muito bom. Muito melhor. Pensei que ia vir essa cena, mas não veio. Esse remix do Wave é muito bom. Ele manda demais. Mas eu particularmente prefiro essa versão aqui. Ah, ele vai... Caraca, YouTube, mano. Tá aí, ó. Ô, peru! Tu passou da porta, ô, filho da puta! Tu não vai falar nenhuma esse retardado aí, velho. Vai pro canto do Nip, cara! Isso é inacreditável, mano. Sai do meio. Sai do meio. Pony torto. Wave GL é conhecido por usar o headset todo torto na sua cabeça. Ali na testa. Parecendo ciclope. Mas você já se perguntou de um Jack Wayne e o porquê ele usa assim? Ele usa, logicamente, da maneira que você preferir, né, cara? Caraca, o fone D é específico. Mano, específico pra isso, velho. O fone da direita fica no ouvido da direita. Caralho! E o fone da esquerda fica no ouvido da esquerda. Realmente o fone amassa muito o cabelo, velho. E aí eu boto ele dessa maneira. Deve dar calvície com o tempo também. Assim, não estraga essa maravilha de cabelinho que eu tenho. Parece que o Wave não queria afundar a moleira. Incrivelmente ele usa essa técnica para não desarrumar o cabelo, mas ele é bem calvão. SS Clips. O responsável por clipar maior parte dos vídeos que tem do Wave de compilados é o SS Clips. Mas ninguém sabia que ele era infiltrado na aula do Wave. Durante as aulas do Wave, havia uma pessoa chamada o Guepardo. E para a surpresa de muitos, esse Guepardo era o SS Clips. Realmente eu não sabia disso. Assim, uma informação que, sendo bem sincero, mudou a minha vida. Ele se infiltrou, ficou trolando o Wave durante dois meses. Genial, meu sonho é fazer isso. O cara é fera. Juro, meu sonho é fazer isso. Infiltrar numa aula do Wave, cara. Não, Guepardo entra, ele não esmoca. Ele entra, ele gira, ele dá 3,360, aí depois ele esmoca. Eu já te deletei a outra vez, justamente porque você não usa bomba. Agora eu vou te deletear de novo porque você não usou bomba de novo, velho. FKS. Para quem não conhece, FKS é um youtuber barra streamer de CS muito famoso. E ele foi o responsável por fazer vídeos como invadindo a escola para jogar CS. O vídeo dele invadindo a escola para jogar CS foi tão absurdo que fizeram uma reportagem exclusiva só para ele. Claramente falando mal. Não contente sobre isso, ele foi lá na frente da emissora e acabou um vídeo jogando CS com o irmão dele. Ele jogava CS em vários lugares diferentes. Jogava até no cinema assistindo o filme do Ultimato. O que acontece que esse youtuber chamado FKS decidiu fazer aulas com o Wave GL. Ele passou muito, muito tempo tranquilo. Mas aí o Wave tretou com ele, pois o FKS postou um vídeo sobre os rages do Wave no CS 2. E daí partiu a confiança do Wave. Ele... No final, na minha visão, ele não soube o limite da liberdade que eu estava dando para ele, né? Caraca, Wave. E você sabe o limite da liberdade que o aluno dá para você? Sabe o limite da educação, do bom senso? Tem uma atitude de desrespeito comigo. Não é possível que o Wave está falando de limite. Comigo, nunca parece eu jogando bem, fazendo uma jogada boa, nada. E só bota os momentos que eu fiquei irritado com alguém aqui, ó. Porque eu vou me irritar, eu estou fazendo um teste, estou forçando. Aí eu posso vir aqui e provar o contrário mais uma vez, mas eu vou evitar. Não vou nem trazer aqui não, mano. Eu podia vir aqui e começar a fuçar meu canal. Eu tenho certeza, Wave, que teve momentos, meu mano, que você estava lá jogando o básico do Counter Strike. Eu lembro de um vídeo que recentemente, que eu botei um clutch teu de alpe, e ainda comecei a falar, presente professor. Treta com gaulês. Mano, de todas as tretas do Wave, essa foi a pior. Já fazem cinco anos, pelo menos. Daqui é de 2018. Acho que não precisa ficar julgando o cara por isso. Mas, nossa, essa é a que te dá mais raiva. Mais até do que a do Fallen. Nessa discussão, o Wave afirmou que até joga melhor que o Fallen. Bizarro, tipo, what the fuck? Não, não, não. Não, não. Mas, Wave, cara... Cara, mas, Wave, o que eu estou falando aqui, o que eu estou tentando explicar, é que o in-game líder, irmão, ele tem que ter... In-game líder, IGL. Qual que é a melhor característica que eu falo pra você? Pra mim, o Fallen... Eu vou te explicar exatamente o que eu penso do Fallen. Uma vez me perguntaram se eu achava que eu era melhor em game líder que ele. Eu falei que sim. E ainda acho que sim. E eu vou te explicar exatamente. Eu não preciso dizer mais nada, eu acho. Treta com o Fallen. Tudo isso aconteceu quando o Fallen quis gancar o Wave. A intenção dele era boa, mas a do Wave não era. O Fallen fez um comentário. Wave, polêmico como sempre. E o Wave ficou puto e disse para nunca mais dar gank nele, nem pensar em gankar ele. Olha só que cara ousado. Mano. Pra farmar e vir o absurdo. Polêmico. Wave sempre polêmico, né? Tem como a gente entrar na live do Wave e não tá polêmico, velho? Essa foi a crítica do Fallen que fez o Wave tiltar e negar gank. Irmão, você não nega gank do Fallen nunca, tá ligado? O Fallen pode ter acabado de finalizar uma live podcast com o goleiro Bruno, mano. Você não vai negar esse gank. Pelo amor de Deus, Wave. Foi aqui que eu percebi que se ele não for um personagem, ele é burro. Porque ele perdeu a mão, mano. O Wave viu o clipe e decidiu tirar satisfação com o Fallen. O que que tá rolando com o Wave aí? O ator de Fallen, preciso que você me responda. DM no Instagram com urgência. Envie uma mensagem no chat aqui agora também. Falei, não estou sendo atacado pelo que você falou. Ué, o que que eu falei ontem? Que na sua live sempre encontramos polêmicas? Acho que foi isso, não foi? Tô de brincadeira, né, Wave? Tô de brincadeira, né? Tô de brincadeira, né, Wave? Tô de brincadeira. Pô, entrei pra dar uma moral na sua live. Falei que você tava falando ali umas coisas pesadas, não sei pra quem. E eu falei, ixi, tá tendo alguma polêmica aí na live do Wave. Mano, me impressionou do Fallen dar essa atenção, cara. Pô, Wave, vamos lá, Wave. Vamos matar esse assunto então, velho. Eu entrei na sua live pra mostrar um pouco do teu trabalho pra galera. Você tava conversando com o pessoal na sua live. Eu não consegui entender muito bem o que era. Você parecia estar estressado. Peço desculpa se foi o que aconteceu. Eu achei que você tava fazendo alguma polêmica. E comentei, Wave, você está sendo polêmico. Falei alguma coisa do tipo, ixi, live do Wave sempre tendo alguma polêmica. E fui procurar outras lives. A cordialidade do Fallen, a educação do Fallen, é de se impressionar e de se admirar também. Dá um exemplo. Tá fazendo o regime, gordão? Vamos falar o seguinte, não entro mais na sua live. Não tento te dar mais nenhuma moral. Parabéns por chegar tão longe no iceberg. Agora as coisas vão ficar um pouco mais obscuras. Bem-vindo à camada 3. A camada que eu estou presente. O cachorro 337 escamou o Wave. Isso mesmo. O cachorro 337 tentou escamar o Wave, colocando um monte de caixas e uma faca no meio. Pra quem não conhece, o cachorro 337 é um youtuber que faz vídeos sobre o mundo das skins. Veja a reação do Wave com a tentativa do scan. Porque ele tentou me escamar, velho. Ele fez um vídeo... Primeira vez que eu jogo contra o cara, ele faz lá uma compilação. Um vídeo que ele tira completamente do contexto, dizendo que ele me tiltou no jogo, velho. O cara é completamente fora da realidade, tá ligado? Dois. Depois disso, ele tentou me escamar, velho. O cara tentou me escamar, roubar uma faca minha. De mandar aquelas trades gigantes cheias de bosta e uma faca lá no meio. Ele tentou fazer isso, tá ligado? O cara é completamente imbecil, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos... Explicar o que aconteceu na época, lembrando. Fazem quase 5 anos que isso aconteceu, só que o Wave esqueceu de contar uma coisinha só. Realmente, no meio da proposta que eu mandei ali, dos itens que eu pedi dele, era um monte de porcaria e no meio tinha uma faca dele. O que ele não conta é que na proposta também eu estava enviando uma faca. Então assim... Eu fiz aquilo na época pra tirar uma com a cara dele. Ele tava lá em live, aceitando propostas de troca. Eu entrei na live dele e, mano, inclusive na época eu tava em Calcum Luquinhas e eu falei, mano, vou zoar o cara aqui. Mandei lá uma proposta de uma faquinha, pedi, mano, tudo que tinha de inútil no inventário dele, ou seja, grafite e adesivos baratinhos. E no meio eu botei ali uma faquinha dele. Eu sabia que ele ia anotar e dificilmente aceitaria a proposta. Eu só queria, mano, ver a reação do cara. Eu só queria ali que, literalmente, ele tiltasse. A graça em 2018, 2019, 2020 e até hoje é fazer o Heavy tiltar. Eu quis fazer o cara tiltar de outra maneira. Adorei, mas aí você correu o risco. E se ele aceitasse? Mano, se ele aceitasse... Eu tava enviando ali uma faquinha que, pô... Na época eu acho que elas tinham o mesmo preço. Vamos ver hoje, né? De mais que hoje as duas sejam mais caras, a mais cara da época ainda deve ser mais cara que a outra. Deixa eu só verificar. Eu tava oferecendo uma Shadow Nuggers Slouter, se não me engano, Minimal Wear, 140 dólares hoje e eu tava pedindo ali na troca dele uma Falc e um Fade. Que custa... Nossa. É, a dele é muito mais cara. Mas na época não tinha toda essa diferença, não. É porque com os seus dois, as feitas subiram muito de valor. Só que mesmo assim... Era uma brincadeira, tá ligado? Se ele aceitasse, eu ia devolver a faca depois. Ele ia chutar o mano. Discord, dog. Pra mim, você ainda foi idiota. Tudo bem. Vá criticar o Rian de 5 anos atrás. Era uma brincadeira. Se você não gostou da brincadeira, julgue o Rian de 20 anos. 20 e 21. É, eu já tenho 25. Então é isso. Só que tem um ponto que eu quero pedir desculpa pro Wave daquela época que, mano, isso daí eu errei e errei pra caramba. E... Já passou, né? Ok. Mas até hoje eu não me orgulho de nada disso. Resumindo pra vocês, é... Quando aquele clipe viralizou, eu fiz um vídeo pra me explicar. E nesse vídeo, eu expliquei que era uma brincadeira e mandei uma mensagem para o Wave dizendo que, caso ele tivesse se ofendido com a minha brincadeira, eu estaria pedindo desculpas a ele. Isso daí, pô, eu tava 100% certo. O problema é que na época eu tentei forçar ali que ele aceitasse meu pedido de desculpas. De uma maneira inconveniente, né? Só de você tentar forçar que uma pessoa te desculpe já é errado. A maneira que eu fiz, pior ainda. Eu basicamente disse na época que ele deveria aceitar o meu pedido de desculpas porque pouco tempo antes ele havia cometido um erro grave. E eu vou dizer aqui, porque não tem problema nenhum, na época, vazou um áudio dele meio machista, assim. Só que era um áudio privado, que nem deveria ter sido vazado. Aí o pessoal, na época, meio que tentou cancelar ele no Twitter. Ele pediu desculpa. E aí eu vim com esse argumento do tipo, ah, você errou, você cometeu um erro pior que o meu, pediu desculpa, o pessoal aceitou, então você tem que me perdoar também, né? O que pra mim, pô, hoje eu vendo que foi algo extremamente infantil e desnecessário. Então nisso daí, Wavezão. Eu tô aqui pra pedir desculpas mais uma vez. Facilei e fui um idiota. Completo. Não precisava. Durante uma stream do Wave, o pai dele veio gankar ele, batendo na porta super ultra forte. Se eu tivesse mais de 35 anos e meu pai viesse bater na porta reclamando que eu tô gritando, eu realmente pararia a live. Tá, velho. Olha quem chegou. Desliga esse computador. Acorda. Eu só pedi pra ele falar mais baixo, pô, normal. Preta com o Coldzera. Wave tretou até com um dos melhores jogadores do mundo do CS, que foi o Coldzera. Isso aconteceu porque Coldzera estava fazendo react e convidou o Wave para uma conversa. Eu lembro disso também. Nessa discussão entrou o do Tuberti Búrcio e outras pessoas. Mas o tema principal da conversa foi como o Wave tratava os alunos mal. Pô, eu queria falar um bagulho especialmente pro Wave, mano. Falei, mano. Wave, eu tô ligado que você dá aula e tal, mas, cara, você lida com criança, velho. E isso é muito complicado, velho. Você tratar uma criança desse jeito e ainda mais que o pai paga geralmente as aulas pra criança, velho. O que que tá acontecendo? É um pouco legal, tá ligado? Pra sua imagem e também pra criança, tá ligado? Coldzera, você tem conhecimento de que eu fiz uma criança de 12 anos voltar a estudar, cara? Eu acho que se o pai de uma criança ver o filho dele tendo uma aula com você, desse jeito não fica legal pra sua imagem e a fobia pode até rolar um processo, tá ligado? Pode ser, cara. Mas, assim, a realidade é diferente, velho. A realidade é diferente. Todas as mensagens que eu recebi já de pai de aluno foi me agradecendo. É verdade. Eu era o pai. Treta com o BRN. Outra treta que aconteceu com o Wave que foi a treta com o BRN. Também em 2018, mano. O TS que joga muito bem. Isso ocorreu em 2019, mas por aí, cara. É o chute que foi final de 2018, isso aí. A treta foi tão pesada que chegaram até que cara o Wave do TS. Quer não saber que dá pra subir ali, mano? Não, não. Eu só quero saber o que o BRN, você não vai assumir que você fez bosta, não? Fiz o quê? Rapaziada, calma, mano. Você vai ficar fingindo aí que tá tudo certo? Você precisa se afirmar o tempo todo? Eu preciso, eu preciso ouvir a tua boca que tu assumiu que tu fez bosta. Tu falou bosta. Não, não fiz bosta nenhuma, mano. Eu fiz a brincadeira e você levou pro coração, mano. Que é assim que você é, mano. Ah, tudo bem. Então pode falar bosta que quiser a hora que quiser, isso. Você fala bosta que quiser a hora que você quiser. Não, tá bom, tá bom. Não, tá bom. Três mapas, aí eu peço pra você passar a call. Você se acha gostoso e você tá passando a call. Não, eu tô me achando não, mano. Tem beta, tem beta. Ah, não, por que tu vai se achando? A partir do momento que tu fala que tá passando as call, velho. Wave ficou com ciúme porque quando ele estava passando a call, nenhuma call funcionava. Então o BRN decidiu mandar as call e o time começou a ganhar. Super Xandão. Quando você pensa que não pode piorar, o Super Xandão reagiu ao Wave. Pelo menos eu não tô me lembrando. Ele simplesmente não falou nada. Ele viu um clipe inteiro e não comentou nada. Uau, que react incrível. Imagina se o Super Xandão tretasse com o Wave. Quem ia ganhar? Que tal eles irem num box? Aí vai ser a apelação, coitado. Ih, rapaz. Vai tomar no cu, Insani. Vai tomar no cu, Insani. Jogo de câncer do caralho. O cara deu o tiro mínimo, matou. Abre e mata ele, velho. Para de ser bote, cara. Se fizer isso contra um cara bom, ele te mata, Insani. Ô, que nojo, mano. Tô gritando, bota a mira e você fica... Oi, Insani, de boa. Não me testa, tá, cara? A prova de tudo. Se tu voltasse da ligação, cara. Caralho, tu tá ainda falando, mano? Kika, o que que é essa merda? Meu pai amado. O que que é essa merda? Cala a boca, cala a boca. Baza, baza, baza. O que que é isso, homem? O senhor arrombado, biba do caralho. Tá vazado no meio da ligação, cara. Molotovânia, só tu continuar andando. Tu tomou mais dano ainda, voltando, seu... Eu concordo com tudo que o Super Xandão disse. Mano, ó, eu não vou ficar aqui pagando de bom samaritano. Eu sou um cara que, mano, tilto muito no CS. Só que eu tenho até um certo nível de toxicidade. Só que é o seguinte, os meus amigos. Pessoal que eu tenho intimidade. Pessoal que eu sei ali que eu vou falar uma besteirinha. E que, pô, a partida acabou, já era. Ninguém vai estar ofendido. Ninguém vai estar se sentindo mal por conta do que eu falei. Com o pessoal que eu não conheço, olha, eu garanto. Eu só revido. Então, se a pessoa for tóxica comigo, sim. Eu me sinto ali, né, com a liberdade de ser tóxico com ela. Agora, eu iniciar, dar uma treta e agir dessa maneira... Vixe, não, é enferrando. O pastor estava tendo uma aula com o Wave GL, jogando dentro da igreja. Não, não é possível. Eu percebi que os sinos, no fundo, ficam tocando. O Wave não percebeu isso no começo. Mas depois que o pastor afirmou que estava na igreja, ele mesmo assim xingou ele. Olha só que doideira esse clipe. Eu posso ficar falando sozinho. Não é possível isso. É isso que tu espera que eu responda pra ti? Não, senhor. Eu não entendi a pergunta. Você mora dentro de uma igreja? Tem budição. Olha quem chegou. Quê? Olha quem chegou. Eu sou pastor da Universão. Tu é pastor? Sim, senhor. Eu tô cristão nisso. Tá dentro de uma igreja agora? Pior que eu acredito, mano. Tá muito forte o sino lá. Porque tu não é o AWP do meu time. Eu fui muito claro quanto a isso, cara. Sim, você é o AWP principal. Você é o melhor. Aí no round seguinte, tu vai e compra a W na minha cara, velho. É a única arma que eu sei jogar, professor. E o cara é muito respeitoso, de fato. Quem que te disse que tu é o Alper secundário, cara? Da onde tu tirou essa conclusão, amigo? É, porque se você... Olha quem chegou. Você é o secundário. Mas quem que disse que tem o AWP secundário na porra do default da Mirage, cara? Quem que te disse isso? Aonde? Como é que é? Pode quicar, cara. Cara, chega, chega. E eu tô falando sério que tu vai ser quicado, porra! A melhor parte é ele dizendo que o motivo dele pegar a AWP foi as orações. É inacreditável. Esse foi o iceberg. Espero que tenham gostado. Realmente deu muito trabalho pra fazer. Demorou muito. Mano, vou dar like aqui. Não sei se esse é o vídeo original, né, cara? Vou tirar o like. Aí, me digam aí se esse realmente foi o criador do vídeo. Que eu volto, dou like, se inscrevo no canal. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Só lembrando, todos os dias, dois vídeos novos. Use o cupom DOG no QDROP para abrir caixas. Use o cupom DOG no Skins Monkey. Para comprar skins, porque lá no Skins Monkey, na hora do depósito, você ganha 30% de bônus. Ou seja, depósito 100, ganha 130. Depósito 1000, ganha 1300. Aí você usa o cupom DOG e ganha mais 5. Ou seja, de 30 vai pra 35. E Vivendo do CS é o que você precisa na sua vida. Porque, mano, que drop você tem que contar com a sorte. Skins Monkey é uma decisão ali, mano. É algo que você vai comprar, que pode ter seu investimento a longo prazo, né? Skins, mas você também vai contar com a sorte, porque pode cair do nada. Agora, Vivendo do CS é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida para não contar com a sorte. Para viver do jogo. E é isso, rapaziada. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo aqui no canal com o Chão 1367. Lembrando, dois vídeos novos todos os dias. Inscreva-se, ative o sininho. Como junto, valeu. Até o próximo vídeo no canal com o Chão 1367. Falou! Tchau, tchau.